Música Bonnaro do Pichito Super joia, um ambiente climatizado para você e sua família Toda essa área verde está localizada dentro do perímetro urbano na cidade de Manaus Esse balneário, por exemplo está localizado na zona leste de Manaus Música Vamos lá gente querida Quero dizer para vocês que acompanham o canal Quero dizer para vocês que hoje eu voltei aqui no Bonnaro do Pichito É um Bonnaro super joia Está situado aqui na zona leste de Manaus Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês Super joia para vocês E eu já vi Para um super Bonnaro Bonnaro do Pichito Super joia, um ambiente climatizado Para você e sua família Eu vou entrar Vem comigo agora Eu vou entrar para mostrar lá dentro para vocês Esse super Bonnaro Que é show de bola Aqui na cidade de Manaus Aqui na zona leste de Manaus Bonnaro do Pichito Vem comigo aí Não sei se eu acabei de chegar Esse aqui é o Bonnaro do Pichito Bonnaro super joia Que é super bacana Você pode ter uma Toda essa área aqui Um ambiente climatizado Para você e sua família Vem aqui Vem aqui Aqui na zona leste de Manaus Olha aqui galera Aqui no Bonnaro do Pichito Além de toda essa área Aqui para as crianças Aqui ó Vocês vão se deparar Também com essa cascata Muito show de bola A arara O tucano A onça Vem aqui Vocês já se deparam Com essa cascata Para refrescar O calor da nossa região Mais adiante ali Tem um Barre, restaurante climatizado Para você e sua família Olha lá Restaurante lá E esse aqui É o Bonnaro do Pichito Vamos descer Mostrar para vocês Nós temos lá em baixo Vamos lá Está super joia Esse vídeo aí Se você já não é inscrito Se inscreva no canal Está insonindo Notificações Para não perder Nenhum nosso conteúdo Compartilhe O link do nosso vídeo Com a rede social De vocês Facebook Instagram Para que mais pessoas Vem nos conhecer Vamos lá Embaixo lá Para vocês lá Vamos lá Vamos lá Você já em baixo Vamos descendo Aqui agora Super joia Aqui você pode Tem umas casinhas Que tem bem aqui dentro Tem umas casinhas Que você pode Aqui dentro tem umas casinhas Que você pode alugar Pode pernoitar Se você quiser Vem de sábado Para domingo Você aluga as casinhas Para alguém aqui dentro E você pode pernoitar Vem aqui Vem de baixo Vem de baixo aqui Vou mostrar você Vem de baixo aqui Vem de baixo aqui Vem de baixo aqui Toda essa área Vem comigo aí Tem muita coisa bacana Aqui nesse balneário Balneário do Cuxito Balneário do Cuxito Zona Leste da cidade de Manaus Vem comigo aí Vamos lá Muito bacana Bacana as casinhas Negras Toda essa área aqui É a área do Balneário do Cuxito Descer agora Vou descer Para você mostrar Lá embaixo Olha lá Aqui você pode Alugar isso aqui Vem de baixo Show de bola Show de bola Show de bola Vem comigo Vem lá Toda essa área verde Fica dentro Da zona urbana de Manaus Ao visitar A minha cidade de Manaus Vocês vão se preparar Com muita área verde Como essa Legal Onde tem Diversos balneários Para você e sua família Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos levar vocês ali Vamos lá Música Música Aquele bandegão agora, aquele bandegão Música 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 Aí está o Yan, o Yan, pegando aquele bandecão Yan, né Yan, tá legal aí Yan? Dá um legal aí, tá legal. Pegar aquele bandecão agora aqui ó, o Samurai ali, tá na ressaca o Samurai, tá pra morrer o Samurai. A Samurai dá mais hoje. A Samurai pegou um voto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música